Barulho, só granada e dinamite Olha a organização e sente o peso desse time Alô, bachada Santista, mó satisfação Salve, Santos, São Vicente, praia, grande subação Vila Esperança, todas as cotas, só fala que é isso aí É o Bolsão, é o Casteiro, é a Natal, é a Siri Lá pro alto do Morrão, eu deixo um salve pros parceiros José Menino, Vila Progresso, Nova Sintri E o Pacheco bater de frente com nós Aí tu vira lenha, é o Morro do Fontana São Bento, Morro da Penha Divisa, tiro, naval, tudo no ritmo só Vamo lá pras quatro pistas, é o bonde do Sabuó Lá na zona noroeste, areia branca e a capela Divinéia, Mangue Seco, as torres e a Vila Telma E no bonde da comporta, última ponte é muita fé É a Miau, é as casinha, o Bava, a Vila Pelé Mercado, só terrorista, é o Morro do Tetel É o Caldeirão do Diabo, é o Morro do Iliel Parque Bitaru, só tem Talibã É a Vila Margarida, Pompé, Bacatiapuã Vila Fátima é nóis, com beca não tem segredo É o complexo da maré, é o bonde do Tancredo Tô passando pela praia, tranquilão na minha Eu tô fumando o gudã, lá no bonde da biquinha Bater de frente com nós, o sol pode tá maluco É o Morro do Marapé, é a bacia do Marcuco No Jardim São Manuel, os Amiga é confiança Santa Maria, Bom Retiro, Catarina, Rua da Lama Um Alô Nautica, um Nautica, dois Nautica Três, Baixada Santista Esse salve é pra vocês, pra vocês, pra vocês Esse salve é pra vocês, pra vocês, pra vocês Esse salve Oh, área continental, bonde do Samaritá Parque das Bandeiras, Rio Branco, Rio Negro Quarentenário, Maitá Por aqui tá tudo certo, agora vamo no rasante Acelera na pista, sentido praia grande Vila Sônia, tudo debaixo Um beijão no coração Caieiras, Vila Mirim, Samamba e Aviação O bonde é frio e calculista E com nós ninguém smerte Bonde da Maxilândia, Caissara Curva do S, então respeita a praia grande Porque aqui tem trajetória Vila do Sapu, Vila São Jorge Um Alô puja de glória Agora eu vou sentir do balsa É hora de atravessar Caralho, fala que é nóis É o bonde do Guarujá Favela do Chaparral Madalena e São João Oliveira, Tambaú E a favela do Cachão Favela pequena e São Jorge É nóis que tá É o bonde da aldeia Sai o bonde do beira-mar Luiz Gama, Rua Nova Aqui não tá de gracinha Conceiçãozinha, Santo Amaro Morrinho e a prainha